O novo direito do trabalho começou a vigorar neste início de século XXI. Ele é pautado nos padrões do direito de cidadania dos trabalhadores na empresa, a participação destes na gestão empresarial, na liberdade sindical, nas obrigações contratuais instrumentais e na eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de trabalho. Vamos saber mais sobre este assunto conhecendo o trabalho do mestre em Direito das Relações Sociais, Roberto Carneiro Filho. Negociação Coletiva de Trabalho. Soluções de problemas trabalhistas nas crises empresariais. Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como exigência para obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação do mestre em Direito das Relações Sociais, Roberto Carneiro Filho, convidamos Ricardo José Macedo de Brito Pereira, Procurador Regional do Trabalho e Coordenador Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho e Murilo de Camargo Barros, advogado e professor de Direito Constitucional. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste programa Academia de hoje e também, de forma não diferente, claro, do professor. Aqui eu peço já para poder fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigado, professor. Gostaria de agradecer o convite formalizado pela TV Justiça, a presença dos debatedores, doutor Ricardo e professor Murilo. E, já iniciando a apresentação do trabalho, gostaria de dizer que a ideia surgiu diante da crise econômica que ocorreu no mundo em 2008. Por mais que o Brasil estivesse ficado distante dos principais efeitos da crise, de certa maneira, algumas empresas brasileiras sofreram influências da crise econômica mundial de 2008. Durante o trabalho de pesquisa que fiz no mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, observamos que a jurisprudência brasileira foi colocada em uma situação de desafio para resolver problemas envolvendo a demissão coletiva de trabalhadores por parte destas empresas que estavam sofrendo os efeitos da crise mundial de 2008. Então, o trabalho foi estruturado sob o ponto de vista teórico, filosófico, positivista e prático, também olhando para os casos práticos analisados pela jurisprudência. No primeiro capítulo, eu procurei abordar a história do sindicalismo no Brasil e no mundo, dando um enfoque para a evolução histórica do reconhecimento da negociação coletiva de trabalho no Brasil pelas constituições brasileiras. Posteriormente, no capítulo segundo, analisei filosoficamente os fundamentos de validade das normas jurídicas negociadas coletivamente dentro dessas negociações coletivas que envolvem a demissão coletiva de trabalhadores. Em terceiro momento, procurei destacar a questão envolvendo o direito ao trabalho e as medidas protetivas do direito ao trabalho nesses momentos de crises empresariais em que a negociação coletiva é utilizada como instrumento para evitar a última razão que seria a demissão coletiva de trabalhadores. No quarto capítulo, abordei a flexibilização circunstancial de direitos trabalhistas, mostrando que nessas situações de crises empresariais, a flexibilização não gera precarização dos direitos trabalhistas. Em um quinto momento, eu abordei a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nessas relações de trabalho, o direito de cidadania do trabalhador, a constitucionalização do direito do trabalho. E, no sexto capítulo, abordei alguns casos concretos analisados pelos tribunais brasileiros dentro dessa situação emergencial trazida pela crise econômica mundial que afetou algumas empresas brasileiras. Bom, retomando, na parte da história do constitucionalismo, observei que o direito do trabalho nasceu com o sindicalismo, com as relações coletivas de trabalho. A proteção aos direitos individuais trabalhistas veio posteriormente. Na época da Revolução Industrial, o que fez nascer o direito do trabalho foi justamente a união de trabalhadores e o sentimento de classe, que é muito importante. Por que o sentimento de classe é importante? Porque, antes da Revolução Industrial, nós encontramos associações coletivas de trabalhadores, porém, não havia o sentimento de classe. Na antiguidade, já haviam formas de organização e de associação, porém, com outras finalidades. As corporações de ofício da Idade Média também buscaram a união entre pessoas que exerciam a mesma atividade econômica, profissional, porém, sem o sentimento de classe. O sindicalismo se notabiliza, a partir da Revolução Industrial, justamente com base no sentimento de classe. Posteriormente, nós observamos que, historicamente, a negociação coletiva de trabalho começou a ganhar muita importância no direito coletivo e no direito trabalhista no plano global. No Brasil, a negociação coletiva de trabalho só veio ao ordenamento jurídico na década de 30, na época de Getúlio Vargas. Porém, essa inserção dentro do ordenamento jurídico brasileiro da negociação coletiva de trabalho na década de 30, ainda foi feita de uma maneira tímida e apenas formal. Por quê? Porque, ao longo de anos, o Estado brasileiro não tinha interesse em fortalecer a negociação coletiva de trabalho e dar autonomia aos trabalhadores para que, por meio do sindicato, pudessem buscar negociar com as empresas, com o empregador, com a categoria patronal, saídas e direitos, principalmente em momentos de crises empresariais. A Constituição Federal de 1988, ela revolucionou o direito do trabalho no Brasil. Por quê? Porque ela garantiu o direito à negociação coletiva de trabalho. Então, a Constituição Federal de 1988, ela progrediu muito em termos de direito coletivo do trabalho, em que, pese ainda existir alguns resquícios da época getulista, por quê? Porque nós ainda temos a unicidade sindical, nós não temos uma liberdade sindical plena no Brasil, nós temos a contribuição sindical obrigatória e existe o monopólio sindical na negociação coletiva, que é uma crítica que eu faço aqui no trabalho, por quê? Porque nós temos que partir para um sistema que permita o fim do monopólio sobre a negociação coletiva para o sindicalismo. Posteriormente, quando eu analisei as fontes normativas, eu abordei filosoficamente essa questão do monopólio sindical, mostrando que o Brasil reconhece o acordo coletivo de trabalho, que seria uma segunda forma de negociação coletiva de trabalho, já que a primeira é a convenção. No acordo coletivo de trabalho, a empresa não precisa estar representada pelo sindicato, então existe uma mitigação ao monopólio sindical na negociação coletiva quando tratamos do acordo coletivo de trabalho. Aí procurei analisar, sob a perspectiva da teoria pura do direito de Hans Kelsen, a fundamentação da validade dessas normas coletivas, que estão intrínsecas à negociação coletiva de trabalho, que é formalizada por meio da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho. O trabalho busca justamente mostrar que nós temos que valorizar a negociação coletiva de trabalho, por quê? Porque as crises empresariais afetam empresas em situações específicas, em momentos específicos, em regiões específicas, com problemas específicos. A legislação não suporta, não dá conta de resolver esses problemas específicos que estão dentro da empresa. Então, somente a negociação coletiva de trabalho dentro do local de trabalho permite a efetividade das normas jurídicas negociadas que buscam resolver esses problemas trabalhistas inerentes a crises empresariais. De que maneira, já partindo para o terceiro capítulo, a negociação coletiva de trabalho poderia colaborar para garantir empregos, para evitar a admissão coletiva de trabalhadores, e buscar alternativas ao empregador que possam evitar esse mal maior, que é a demissão de uma grande quantidade de trabalhadores. Bom, a negociação coletiva de trabalho, ela pode propor a redução da jornada de trabalho, como a própria Constituição Federal permite, a redução de salários, como a própria Constituição Federal permite, o programa de demissão voluntária, o corte de benefícios dados por liberalidade do empregador, não é isso? O banco de horas, entre outras alternativas que podem ser negociadas entre a empresa e o sindicato de trabalhadores, sob o ponto de vista do monopólio sindical que ainda predomina no Brasil, permitindo que a empresa possa encontrar outras alternativas que não seja a demissão coletiva de trabalhadores. O importante é apontar o seguinte, o trabalho quer dizer o quê? Que a demissão coletiva de trabalhadores só pode ocorrer em última instância, como última razão. Sempre que o empregador puder buscar outras alternativas, ele deve buscar. No capítulo 4, quando eu passei a tratar da flexibilização circunstancial dos direitos trabalhistas, fiz isso propositalmente, por quê? Porque a flexibilização no Brasil, ela tem uma condotação pejorativa, ela tem uma visão pejorativa. Então, o que acontece? É importante mostrar que nessas situações, a flexibilização não precariza direitos trabalhistas. Pelo contrário, como eu abordei no capítulo 5, ela garante direitos fundamentais dos trabalhadores, ela garante o emprego, ela garante o direito de cidadania do trabalhador dentro da empresa, ela garante a dignidade humana. Tudo bem? E, no último capítulo, no sexto capítulo, eu procurei abordar casos concretos, como o analisado aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, em Campinas, que abordou o caso da Embraer. A Embraer, dentro da crise empresarial, ela cortou aproximadamente 25% dos trabalhadores da noite para o dia, sem negociar previamente essas demissões. Então, com o respaldo, nos deveres contratuais anexos, na boa-fé objetiva, antes da demissão coletiva, deve haver a negociação coletiva, buscando alternativas e mostrando para a classe trabalhadora os problemas da empresa, em que situação financeira encontra essa empresa, por que ela vai ter que cortar trabalhadores, buscando alternativas, as saídas que possam evitar a demissão coletiva. Nesse caso da Embraer, que eu suscitei aqui no trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, deu razão aos trabalhadores, mandou reintegrar os trabalhadores e mandou indenizar. Justamente por quê? Porque a demissão coletiva de trabalhadores foi feita sem prévia negociação coletiva, sem respeito ao direito de cidadania do trabalhador, sem respeito à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que hoje já se tornou indiscutível, como sendo adotada dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Outros casos aconteceram, a Usiminas e outras empresas no Brasil também passaram pela mesma situação e tiveram que enfrentar a fúria do poder judiciário contra essas demissões coletivas, que buscaram ferir direitos trabalhistas, colocaram uma grande quantidade de trabalhadores nas ruas da noite para o dia, sem que houvesse a boa-fé, sem que houvesse uma prévia negociação, sem que houvesse transparência durante o procedimento de demissão. É importante apontar que o nosso ordenamento jurídico, ele é muito carente em termos de regulamentação da demissão coletiva de trabalhadores. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico, ele trata a demissão coletiva de trabalhadores como um enfeixe de várias demissões individuais, ou seja, como se fossem vários trabalhadores, em uma grande quantidade, sendo demitidos individualmente. E o que se busca, o que se quer, a crítica que se faz no trabalho, é no sentido de que o nosso ordenamento jurídico precisa se modernizar e dar um tratamento adequado à demissão coletiva de trabalhadores, criando no direito positivo a exigência da negociação coletiva. Em que pese nós podemos afirmar que a própria Constituição Federal, quando ela garante o direito de negociação coletiva, ela já está garantindo esse direito a que haja uma prévia negociação coletiva antes da demissão coletiva de trabalhadores, deixando a demissão coletiva de trabalhadores como última razão, como última instância dentro de uma situação de crise empresarial. Está ok? Bem, eu agradeço ao mestre Roberto Carneiro por aqui ter apresentado o seu trabalho. Nós vamos agora conferir parte da bibliografia base utilizada neste trabalho. Direitos Fundamentais Aplicados ao Direito do Trabalho Coordenador Renato Rua de Almeida Organizadoras Adriana Calvo e Andréa Pressas Rocha Editora LTR História do Trabalho Do Direito do Trabalho E da Justiça do Trabalho De Irani Ferrari Amaury Mascaro Nascimento E Ives Gandra da Silva Martins Filho Editora LTR Compendio de Direito Sindical De Amaury Mascaro Nascimento Editora LTR E lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento Você também pode participar Para isso envie o título do seu trabalho com currículo para o endereço academia.stf.jus.br E nós entraremos em contato Vamos agora a um pequeno intervalo E em seguida estaremos de volta com a Academia já nos debates Até já Hoje o Academia debate a dissertação do mestre em Direito das Relações Sociais Roberto Carneiro Filho Negociação Coletiva de Trabalho Soluções de Problemas Trabalhistas nas Crises Empresariais Os convidados do programa são Ricardo José Macedo de Brito Pereira Procurador Regional do Trabalho E coordenador nacional de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho E Murilo de Camargo Barros Advogado e professor de Direito Constitucional Antes de iniciarmos o debate Vamos conhecer algumas teses e dissertações Que ganharam o mercado editorial Interceptação telefônica Dissertação de Eduardo Luiz Santos Cabete Editora Saraiva Responsabilidade do Estado por Ato Legislativo Tese de Hélio Helene Editora Saraiva Direito Processual Concretizado Tese de Eduardo Talamini Editora Fórum E para iniciar o debate convido o doutor Ricardo Brito Cumprimento a todos que trabalham na TV Justiça E põe em funcionamento esse importante meio de comunicação É uma satisfação participar desse programa Debatendo a dissertação do doutor Roberto Juntamente com o doutor Murilo Queria inicialmente Cumprimentar o doutor Roberto Pelo excelente trabalho E que é muito oportuno E eu entendo que esse trabalho Não se aplica apenas aos momentos de crise Crise como vive hoje a Europa Mas costuma ser uma prática do dia a dia Empresas, muitas vezes, por estratégia de reengenharia Colocarem vários trabalhadores para fora Dispensando esses trabalhadores dos empregos E configurando a dispensa coletiva E o doutor Roberto colocou muito bem que A exigência para a validade dessa dispensa É que haja a negociação coletiva com o sindicato da categoria Doutor Roberto Esse é um importante instrumento Nas mãos dos atores sociais Instrumentos de negociação coletiva Porque os atores sociais têm o poder normativo Ou seja, eles podem disciplinar O conteúdo das relações de trabalho Mas a impressão que eu tenho É que existe problemas Tanto pela parte dos trabalhadores Nós temos aí sindicatos Que não possuem representatividade E vejo também do lado empresarial Empregadores que não valorizam a negociação coletiva A impressão que eu tenho É que, em razão desses problemas O próprio Estado acaba não permitindo Que esse poder normativo Produza os seus efeitos Da forma mais ampla possível E para os empregadores, principalmente A negociação coletiva é um instrumento muito importante Porque os empregadores estão sempre com o discurso De que o direito do trabalho é muito rígido Então eles querem flexibilizar Só que, quando devem utilizar a negociação coletiva Num caso como esse, dispensa coletiva Nós temos vários exemplos Em que os empregadores preferem Fazer a dispensa como ato unilateral Do que chamar os sindicatos para conversarem Então eu imagino que se houver um amadurecimento Por parte dos atores sociais O Estado deixará de intervir Nessas questões, nessas negociações E dará mais espaço Para que a negociação coletiva Aborde mais pontos Nas relações de trabalho E eu queria também ressaltar Um ponto muito importante do seu trabalho Que é a flexibilização como instrumento de adaptação Numa sociedade complexa e dinâmica como a nossa Muitas vezes o direito do Estado Não consegue oferecer as respostas Para os problemas que existem no mundo do trabalho Não significa precarização E muitos empregadores Querem a negociação coletiva Para precarizar E não para adaptar o direito do trabalho Às necessidades do momento Eu queria saber se o senhor Concorda com essa posição Que falta o envolvimento maior dos empregadores Para valorizarem esse instrumento importante Que é a negociação coletiva E aí conseguir uma confiança maior Por parte do Estado Para que a negociação coletiva Seja a mais efetiva possível Com os problemas O Ministério Público tem que intervir O Poder Judiciário tem que intervir Para verificar se as cláusulas Não violam os direitos fundamentais dos trabalhadores Agradeço pela brilhante pergunta, doutor Ricardo E realmente Concordo plenamente com as considerações Feitas por vossa senhoria Veja que o grande problema Do direito coletivo do trabalho no Brasil Da negociação coletiva Dentro do direito coletivo E do sindicalismo no Brasil É justamente a questão cultural Como o senhor bem colocou Existe uma contradição O empregador ele quer negociar Para flexibilizar, para precarizar Mas no momento em que ele tem que negociar Para flexibilizar Mas não para precarizar Para garantir empregos Ele não quer negociar Ele quer demitir Uma grande quantidade de trabalhadores Então o grande problema do direito do trabalho no Brasil É a questão cultural Nós estamos muito apegados ainda Aquele sistema legalista positivista E nós não sabemos utilizar De maneira adequada De maneira efetiva A negociação coletiva de trabalho Outros países do mundo Estão muito mais evoluídos nesse sentido Então nós temos que aprender A utilizar a negociação coletiva de trabalho Mas não para precarizar E sim para garantir empregos Flexibilizando direitos Em situações adequadas Necessárias Sempre com o escopo De manter firme a relação de trabalho Então eu vejo que O problema do direito do trabalho no Brasil Do direito coletivo do trabalho no Brasil É justamente a questão cultural O empregador precisa aprender A utilizar a negociação coletiva De maneira adequada E os trabalhadores também precisam aprender A valorizar A utilização da negociação coletiva Como instrumento Que vai protegê-los Nessas situações De crises empresariais Ou outras situações Como o senhor bem colocou Em que a empresa Ela pode querer fazer uma negociação Para uma reestruturação da empresa Não é isso? Ou seja, fica naquele contexto De que a flexibilização Necessariamente Não é a precarização Doutor Murilo Antes de tudo Gostaria de agradecer o convite Para participar desse programa Que tem suma importância No meio jurídico Inclusive acadêmico E gostaria também De elogiar o trabalho Do doutor Roberto Que trouxe uma linguagem Acessível Sistematizada Em que houve uma evolução Histórica do Instituto E então Estou de parabéns Doutor Roberto O senhor colocou Como ponto importante Alguns levantamentos A respeito da negociação coletiva Como sendo um instrumento Estratégico de gestão Como uma exigência Político-concissional De um direito De liberdade sindical Como um dever contratual Anexo ao contrato de trabalho Como um direito fundamental Ser respeitado De particular Para particular Utilizando Da teoria da eficácia horizontal Dos direitos fundamentais Eu gostaria de saber Do senhor Unindo esses conceitos Como o senhor enxerga A negociação coletiva Dentro de uma participação popular Dentro de uma gestão democrática Que hoje O marco da Constituição Federal O início da Constituição Federal Teve como esse movimento Para nascer Como o senhor enxerga Esse ponto de vista Da negociação coletiva Obrigado Pela pergunta E pelas considerações Professor Murilo Veja que o trabalho Tem por escopo Justamente Trabalhar e defender Criticar O sistema atual Defendendo A democratização Das relações de trabalho E a negociação coletiva Seria um instrumento De democratização Das relações de trabalho Não só a negociação coletiva Mas também A gestão participativa Na empresa Então nós observamos Outros países do mundo Em que A gestão participativa A negociação coletiva O controle da sociedade Sobre a empresa privada É muito mais intenso Enquanto que no Brasil Nós estamos ainda Com aquela visão liberal De separar o público Do privado Como se a sociedade Não tivesse interesse Naquilo que a empresa privada Faz Naquilo que ela produz E na maneira como ela Gere as suas relações De trabalho Então lembrem-se que Quando é efetuada Uma demissão coletiva De trabalhadores Não só aqueles Trabalhadores demitidos São afetados A sociedade como um todo É afetada O mercado de trabalho É afetado A economia é afetada Então nós temos que ter Essa gestão participativa Esse controle da sociedade Sobre a maneira como Essas empresas conduzem Gerem as suas relações de trabalho Gerem as suas relações de trabalho O papel do Ministério Público Do Trabalho É muito importante Nessa situação O Ministério Público Do Trabalho Intervine em situações Extremamente necessárias Não com o escopo De limitar A liberdade sindical Não uma intervenção Que vá Retroceder A época do corporativismo Mas um controle Da maneira como São feitas as negociações Coletivas Da maneira como as empresas Gerem as suas relações De trabalho E como os sindicatos Conduzem essas negociações Então isso é extremamente importante Só há direito de cidadania Se houver participação Se houver controle E a negociação coletiva Ela se encaixa Justamente dentro Desse ponto de vista Da democratização Das relações de trabalho Então, Ricardo No seu trabalho Há várias passagens Referindo-se Ao direito potestativo Do empregador E foi mencionado Aqui na apresentação Que as dispensas coletivas São tratadas como Dispensas individuais Uma colocação Muito pertinente Porque é essa Nossa realidade É assim que vê O poder público É assim que vê O empregador E acaba Deixando de lado Um importante Direito coletivo Que está vinculado A liberdade sindical Ao direito de negociação coletiva E em casos excepcionais Ao direito de greve Que também Encontra severas restrições Na prática Apesar de no plano teórico Estar consagrado No texto constitucional Mas eu queria lançar aqui Uma ideia Que não é utilizada Pelo menos Que eu tenha conhecimento E que é muito comum Na Espanha Não se fala Em direito Potestativo No exercício De direitos fundamentais Em outras palavras Se o empregador Dispenso O empregado Com violação De um direito Fundamental Jamais ele estará Exercendo O seu direito Potestativo Ele estará Violando De forma Brutal O ordenamento Jurídico E essa dispensa Consequentemente Ela é nula De pleno direito E eu não vejo Iniciativas Aqui Em nossas instituições De Tentar Aplicar Esse mesmo Entendimento Parece que o direito Potestativo Do empregador Ele prevalece Inclusive Em relação Aos direitos Fundamentais Dos trabalhadores Queria que o senhor Comentasse um pouco Essa ideia Se o senhor acha Plausível Para que nós Passemos a aplicá-la Aqui No direito brasileiro Realmente Doutor Ricardo A consideração É muito pertinente Por quê? Porque Essa consideração Que a vossa senhoria Fez Mostra justamente Aquilo que eu havia Afirmado anteriormente O nosso direito Do trabalho Ainda está apegado Aquele liberalismo Aquele sistema liberal Em que Existe a liberdade De contratar E existe o direito Potestativo De demitir Quando bem entender Eu trabalhei Com a questão Do direito Potestativo Aqui Justamente Sob influência Das ideias Do professor Renato Rádio Almeida Que fala Que na demissão Coletiva De trabalhadores Nós não temos Como Usar essa regra Tradicional Liberal De que Na demissão Coletiva De trabalhadores Prevalece o direito Potestativo Do empregador De demitir Aquela grande De quantidade De empregados De empregados Que ficarão Ao abandono Justamente Como o senhor Bem colocou Temos que Debater Essa questão Aqui no Brasil Como já é Debatida na Espanha E em outros Países do mundo Aqui no trabalho Eu procurei abordar O limite A demissão coletiva Sob o ponto de vista Da boa fé Objetiva Então se tem que ter Boa fé Objetiva Ainda que exista Algum direito Potestativo Esse direito Potestativo Não é absoluto E nós podemos Até discutir Se existe Direito Potestativo Sob essa linha Do respeito Aos direitos Fundamentais Como o senhor Bem colocou Eu concordo Plenamente Com as ideias Acredito Que nós temos Que voltar A debater A questão Do direito Potestativo No Brasil E a reforma Da legislação Trabalhista Do direito Do trabalho No Brasil Eu digo mais A reconstrução Do direito Do trabalho No Brasil Tem que passar Por essa discussão Sobre a existência Ou não Do direito Potestativo Na demissão Coletiva De trabalhadores Sendo que eu A princípio Corroboro Com o entendimento Trazido Por vossa senhoria Bem quero aqui Agradecer ao doutor Roberto Carneiro Por ter trazido O seu trabalho Para ser apresentado Hoje no programa Academia Bem como também O doutor Murilo de Camargo Nosso muito obrigado E o doutor Ricardo Brito Também por ter participado Do programa Academia de hoje Lembre que você pode Participar O nosso endereço É Academia Arroba stf .jus .br Obrigado E até o próximo programa E até o próximo programa